Dia Internacional da Mulher. Existem quantos motivos para comemorar? Essa trama aqui são 49 fotos, 7 por 7, que são representando as 7 mulheres que morrem por dia. E a cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil. Eu acho que a gente não pode passar impune por isso, né? Passar batido. Tem que se tratar desse assunto. E o Dia da Mulher, ele ainda não consegue ser um dia de comemoração. Eu espero que um dia eu não precise mais fazer esse tipo de trabalho e que a gente possa realmente comemorar e receber as congratulações de todo mundo por esse dia, porque ainda não podemos. E foi dessa inquietação que surgiu esse trabalho. Como se estivesse na exposição, vou deixar você analisar por um momento. 49 fotografias de rostos de várias mulheres foram costurados um por um. Quem olha sente essa inquietação, causada pela troca dos olhos e das bocas de cada uma, onde são costurados os pedaços de umas nas outras. Tudo com um amplo significado. Esse assunto me tocou muito. Eu pedi fotos, são 49 fotos, de mulheres, várias mulheres que não necessariamente sofreram violência. Elas cederam seus rostos. Eu corto a boca e os olhos. E troco e bordo trocado, criando novas figuras. Com isso, eu quero criar uma cumplicidade entre elas e mostrar que eu posso usar a minha boca, usar o meu olho para olhar e para falar pela outra. Com o crochê, ela teceu as imagens como se as histórias se interligassem. As mulheres serviram de modelo. Não são vítimas, mas poderiam ser. E através da arte, ela chama a atenção para isso. Eu acho que a arte, há muito tempo que ela já deixou de ser decorativa. Não tem mais sentido se fazer um trabalho para decorar a sala de ninguém, para combinar com móveis e tal. Eu acho que a arte, o principal papel da arte realmente é esse. Da gente levar um recado, da gente dizer alguma coisa, porque eu acho que é a melhor maneira de se fazer isso. Essa é a Júlia Martins, de 26 anos, uma das mulheres que participa desse trabalho. E ela está aqui. Júlia, por que você aceitou fazer um trabalho como esse? Porque assim como a Marlene, eu também pesquiso sobre o universo feminino. E já é o segundo trabalho que eu faço com ela, a gente é parceira também de trabalho. E é um trabalho bastante forte, muito atual. E eu decidi, né? Aceitei fazer o trabalho com ela. E qual é o teu sentimento em ceder o teu rosto para passar uma mensagem tão relevante como essa? Eu me sinto representada, assim como as outras mulheres, né? Eu acho que a gente está dentro desse contexto que a Marlene quer passar, né? Sobre esse universo feminino, sobre as suas dificuldades, sobre os seus obstáculos. Então, é um sentimento de representatividade do ser mulher, né? Do feminino. Mulheres que visitam a exposição podem deixar relatos de violências sofridas escritas na parede, embaixo dos rostos costurados. Que também nos transporta para outra imagem ligada às costuras dos corpos de mulheres que sofreram ou sofrem algum tipo de violência. Música 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 Música